Fala galerinha, beleza? Tamo aqui de novo, hoje entrando numa nova frente, novo conteúdo, pá, ó, tá acabando, hein, fisco química, hein? Tá acabando, fisco química, essa é a última frente, né? Ah, não, falta as reações no que eu acho. E falta também, é, é, radioatividade. Isso, mas fiquem atentos que hoje nós vamos falar sobre eletroquímica. Eu não sabia, chama a vinheta. Já se lembre de curtir esse canal, gente, você tá, você tá muito elétrico, né, gente? Ah, hein, que isso, hein? Vamos parar de falar esses treinos de curtir, o povo não quer mais saber desses treinos. O povo já sabe que o povo tem que curtir, compartilhar, falar, mandar no grupo dos seus coleguinhas, né, Soneca? Tchau! Tá bom! Gente, ó, só curte se quiser, tá? É nóis, tamo junto. Vamos lá, eletroquímica. Começando esse trem aqui, véi, eletricidade e reações químicas. Nós podemos fazer isso de duas formas, olha só. Nós podemos ter uma reação química pra gerar uma corrente elétrica ou uma corrente elétrica pra gerar uma reação química. E a gente tem que entender o seguinte, vai ter um polo negativo e um polo positivo. Eletricidade, que é a corrente elétrica aqui, é o trânsito de elétrons. Olha que legal! O polo negativo é o polo rico em elétrons. Então lá tá cheio de eletronzinhos. O eletronzinho, ele não é a carga negativa, ele é atraído por cargas positivas. Então o trânsito dele vai ser o quê? Ó, 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 ir em direção ao polo positivo. Isso a gente chama de trânsito de elétrons ou simplesmente eletricidade ou uma corrente elétrica. Quando nós temos uma reação química que produz uma corrente elétrica, nós chamamos isso de pilhas. Agora, quando nós temos uma corrente elétrica que induz a uma reação química, nós chamamos isso de eletrólise. Então, comumente, a gente fala que pilhas é o contrário da eletrólise e eletrólise é o contrário das pilhas. Ok? Vamos pegar um exemplo pra você? Aqui, ó, nós temos um exemplo de uma pilha. Vou tampar aqui a marca, porque nós não somos patrocinados por ela. E, na verdade, a gente não tem nem patrocínio, tá? Mas se você tá aí e quer patrocinar a gente, entra em contato. Nós temos aqui uma pilha. Essa pilha, a gente usa ela no dia a dia, em controle de televisão, né? Às vezes a gente aperta o controle mais forte, né? Pra ver se a pilha funciona. E isso não vai adiantar muito. Essa pilha é feita de manganês e zinco. Zinco, né? Nossa. Essa pilha aqui, ela é feita de manganês e zinco. E ela é alcalina, porque no meio dela é uma solução alcalina, porque tem hidróxido de potássio. Essa pilha também é feita a mesma coisinha. Tem um polo positivo e um negativo na pilha. Aqui tá mostrando o positivo, então é pra cá, ó. Uma pilha onde tem a corrente elétrica, onde o polo negativo vai em direção ao polo positivo. Sempre foi assim, sempre vai ser assim, umas pilhas. Se você for ver aquela série que chama Breaking Bad, o senhor Walter White, ele faz uma pilha justamente pra fugir daquele deserto lá, pra ligar o motor de um carro. Motor daquele furgão, daquele, sei lá, como é que é o nome daquele automóvel. E aí eles estavam perdidos no deserto e realmente ele forma uma pilha, uma pilha complexa, né? Um pouquinho mais complexa, usando metais, soluções e tudo mais, pra gerar uma corrente elétrica e dar a partida do motor. Graças ao conhecimento químico, nós temos então a reação química produzindo corrente elétrica. Quando é ao contrário, nós temos uma corrente elétrica produzindo uma reação química, que a gente chama de eletrólise. Estudo das reações químicas que produzem corrente elétrica ou o contrário. Essa é a definição da nossa eletroquímica. E o tio Soneca vai ensinar pra vocês um pouquinho aqui do que é oxirredução. Então, apesar de a gente já ter visto algumas coisinhas sobre isso, lá nas aulas de ligações, sobre NOX, né? Agora a gente vai ver como isso acontece dentro de uma reação química, tá bom? É nóis, tamo junto! Então, galera, você já viu isso na nossa primeira parte de química, lá na Química Geral, quando nós falamos sobre NOX, sobre reações de oxirredução. Mas agora vamos rever rapidinho pra te lembrar o que é uma oxirredução. Reações que têm transferência de elétrons envolvidas, elas são chamadas reações de oxirredução. Por exemplo, o Na reagindo com Cl e produzindo NaCl. Essa reação aí é uma reação que acontece com transferência de elétrons. Imagine que você tem o Na sozinho, espécie sódio, sozinho, só o sódio. Esse sódio, ele tem a tendência a perder elétrons, mas se tem só sódio no meio, ele não vai perder elétrons pra ninguém, porque não tem ninguém pra ganhar esse elétron. Então o sódio tá sozinho, ele tem a tendência a perder o elétron, mas acaba que ele não perde o elétron, ele fica sem perder nem ganhar. E aí a gente fala que o NOX dele, a carga parcial desse cara aqui, é zero, porque ele não perdeu nem ganhou elétrons. Agora imagine o cloro sozinho também. Ele forma o composto Cl2, e aí você tem átomos de cloro combinados em moléculas. E esse cloro ligado com o outro cloro, como os dois têm a mesma atração pelo elétron, o elétron não vem nem pra um, nem pro outro. Acaba que ninguém ganha nem perde elétrons, ele também vai ficar com uma carga zero. A gente chama aí de NOX igual a zero. Porém, quando eu coloco o sódio em contato com o cloro, o sódio tem uma baixa eletronegatividade, uma baixa energia de ionização, isso significa que ele perde elétrons com facilidade. E o cloro contrário, ele tem uma alta afinidade eletrônica, ele tem uma alta eletronegatividade, ele vai atrair o elétron do sódio. Na hora que ele atrai o elétron do sódio, está aqui o sódio com o seu elétron, de boa, o único elétron que ele tem na camada de valência, já que ele é da família 1A. O cloro tem sete elétrons na camada de valência, está lá tranquilo. Ele vai puxar o elétron do sódio, o sódio que perdeu elétrons ficou positivo, o cloro que recebeu elétrons ficou negativo. A gente viu isso em ligações iônicas. Quem perde o elétron vai sofrer um processo chamado oxidação. Quem recebe o elétron vai sofrer um processo chamado redução. Então aqui aconteceu oxidação e redução, ou seja, aconteceu uma oxirredução. Conseguiu entender? Beleza. O sódio passou de zero para uma carga positiva, mais 1 de NOX, e o cloro passou de zero para uma carga menos 1, ou seja, sofreu redução no NOX, sofreu oxidação no seu NOX. Toma cuidado, porque às vezes a pessoa confunde. A oxidação, apesar do NOX ter aumentado, ele aumentou devido à perda de elétrons. Então o sódio perdeu elétrons, o NOX dele se tornou maior, porém ele perdeu elétrons. A redução, o cara ganhou elétrons, o NOX dele diminuiu, porém o número de elétrons dele está aumentando, ele está ganhando elétrons. Conseguiu entender? Essa reação, que aconteceu com transferência de elétrons, ela pode ser uma reação que gere uma corrente elétrica, porque tem elétrons sendo transferidos, e se os elétrons estão sendo transferidos, ela produz corrente elétrica. Sendo assim, eu posso fazer uma energia elétrica a partir de uma energia química dos nossos reagentes. Então aqui pode ser formada uma pilha, porque a reação espontânea que está acontecendo aqui produziu corrente elétrica, ou se não, eu posso fazer a reação inversa, que não seria espontânea, que precisa de corrente elétrica para acontecer. É isso que nós vamos estudar. As reações que acontecem com corrente elétrica, as reações que fornecem corrente elétrica, e as que acontecem devido à corrente elétrica. Eletroquímica. Beleza? Tranquilo? Eletrizado aí? Pronto para mais aulas? Então, minha galera, foi isso aí. É isso. É isso aí. Começando agora, eletroquímica. É nóis. Fala para o nosso editor Pocapa Nova. Isso mesmo, não esquece não. Como está? E curta esse vídeo, não se esqueçam. Até a próxima aula, beleza, galera? Véi, foi difícil fazer essa aula, viu?